Bom, muitas pessoas têm dúvida em qual resolução jogar, em qual que aumenta FPS, e bom, eu, com mais de 6 anos de reconhecimento de CS, cara, posso te explicar isso da melhor maneira possível, tá bom? Já entrei aqui no CS para passar algumas informações para vocês, deixei o meu FPS na tela, etc. A gente vai conversar um pouco, e rapaziada, não esquece não, mano, eu sempre peço para vocês que dê uma conferida se vocês estão inscritos aqui no canal, porque o YouTube está removendo algumas pessoas que estão inscritas, mano, então se você não quer perder, não quer continuar assistindo os vídeos aqui do canal, confere se está inscrito, se não estiver inscrito, se inscreve aí de novo, tá bom? Bom, rapaziada, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre resoluções, só que tipo, que nem aqui, muitas pessoas falam assim, Dene, toda vez que eu estou em live, toda vez que eu estou ao vivo, a rapaziada me pergunta qual que é a minha resolução, por que que sua resolução está tão bonita assim, etc, o que que você faz para melhorar, como que você consegue mais FPS, essas coisas assim. A gente sempre recebe muitas perguntas, rapaziada, então vou explicar para vocês como que funciona esse negócio de resolução. É o seguinte, como eu já falei para vocês, no CS2 é um jogo que está muito complicado, guys. Um jogo em questão de resolução, aumentar FPS, está uma coisa difícil de se lidar, por conta que é o seguinte, o jogo está basicamente mal otimizado, mesmo com um ano de lançamento, o jogo ainda não encarou as coisas assim, de uma maneira tão boas, entendeu, ele já não, já melhorou muito, 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 desde o lançamento melhorou muito, mas ainda tem muito mais para melhorar, rapaziada, não é sendo hipócrita ou nem, né, nada não, é só simplesmente falando para vocês que o jogo ainda tem muito a melhorar. Vamos lá, galera, tendo em vista toda essa situação, se você tem um PC pelo menos mediano para o bom, você tem que estar consciente que não vai fazer diferença nenhum se você jogar 16x9 e Full HD ou você jogar 4x3 em tal resolução, porque é o seguinte, não faz tanta diferença no FPS, certo, quanto que fazia no CSGO. Muitas pessoas têm esse problema de falar assim, não, que não sei o que lá, vou jogar com 4x3, 640, porque não sei o que lá. Muita gente pensa assim, rapaziada, e tem vontade de jogar assim. Olha para vocês verem, rapaziada, meu FPS não mudou extremamente nada, o jogo ficou mais leve, parece, tá ligado? Deu um tom de mais leve, porque simplesmente é a resolução mais baixa do CS, e tem isso, galera, as resoluções mais fluidas. Essas resoluções mais fluidas são mais difíceis de você obter, como essa aqui é uma resolução mais baixa do CS... Dá para jogar com ela, Daniel? Dá sim, mano, é para vocês verem, rapaziada, eu estou jogando com elas aqui tranquilo, entendeu? Você não vai ter uma boa visão, que não sei o que lá, você não vai ter essas coisas não. Em vista de qualquer coisa, você vai ter mais desempenho nessa resolução somente se você tiver um PC muito ruim, então, tipo, vale a pena. Você vai usar essa resolução? Não, também não. Você vai utilizar a resolução 800x600, porque é uma resolução mediana, tá bom? Olha aqui, olha só que resolução mediana, rapaziada. Que resolução boa, é uma resolução boa. Eu jogaria nessa resolução tranquilamente, mano, olha aqui, que maravilha. Eu jogaria, rapaziada, quem não jogaria nessa resolução? Fala a verdade, mano. É uma resolução aqui suave e aumenta o FPS de vocês, velho, é o que eu estou te falando. Tem outras resoluções melhores, tá? Agora, galera, muitas pessoas me perguntam sobre a minha resolução, porque minha resolução é muito nítida e também muito fluida. Certo? Isso aí depende do monitor, rapaziada. No caso, eu tenho uma taxa de atualização de 240. Dando as posições, se você tem um 75 aí da vida, comenta quantos restos você tem aí. Eu tenho 240, rapaziada, mas tem muita gente que tem 75 e pergunta, DNA, compensa trocar de monitor? Mano, irmão, vai na fé. Só não recomendo você trocar por 160 Hz ou 144. Eu tenho um monitor ali, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que não. Deu, tá aqui, ó. Esse monitor, mano, ele é de 1505 Hz. Eu comecei com ele. Muito bom, inclusive. Mas os preços dos monitores estão muito parecidos. Aquele ali eu paguei 1.600, não sei quantos, e esse aqui eu paguei 1.000 reais. E ele é bem melhor, entre aspas, tá bom? 240Hz, quase o dobro. Então dá uma pesquisada antes de você comprar essas coisas, tá, rapaziada? Então, galera, o que que acontece? Sobre resoluções. Tem resoluções melhores. Por exemplo, essa aqui, ó, 1.154 por 800 e pouquinho. Essa aqui, mano, você já tá no auge. Olha aqui, olha que resolução maravilhosa, mano. Bem fluida, bem limpinha, tá bom? Não tem a qualidade das que eu utilizo, que é a resolução um pouco melhor. Mas, olha que resolução bonita, mano. Dá pra vocês verem o jogo da maneira correta. Não pesa muito o PC. Isso é importante, resolução pesa o PC, galera. Mas no caso, como eu já falei pra vocês, se vocês terem um PC mediano, não vai fazer tanta diferença, certo? Muitas pessoas querem saber, basicamente, a minha resolução dele. Qual a resolução que você usa, usa? Pelo amor de Deus, me passa aí. Eu uso essa resolução aqui, galera. 1.440 por 1.080. Porque ela é o seguinte, ela é uma resolução muito leve. E ela é uma resolução, olha pra você ver a qualidade do jogo que fica, mano. E outra coisa, olha pra vocês verem. Uma curiosidade. Essa resolução, eu obtenho mais FPS nela do que se eu tivesse uma resolução mais baixa. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Não faz tanta diferença, sacou essa ideia? Se você tem uma resolução muito alta, ok. Se você tem uma resolução muito baixa, também ok. Mas saiba que se você, talvez, aumentar, não vai ter tanta queda de FPS. E sim, pelo contrário, vai aumentar o FPS de vocês. Então, essa é a minha resolução que eu utilizo hoje. É a resolução que o doutor, professor, mais conhecido como o Fallen, utilizou ela muito, tá, rapaziada? Porque utiliza essa resolução atualmente. Que essa resolução, mano, cara, é muito top, rapaziada. Essa resolução, ela deixa o jogo mais leve, o jogo mais fluido. Aumenta o FPS. Vocês podem fazer o teste aí. Eu vou fazer um teste rapidão aqui pra vocês. Em questão de resolução. Eu vou tentar aqui, galera, colocar uma resolução Full HD. Só pra vocês terem uma noção. Meu FPS tá variando, né, ó, 260, 290, certo? Eu vou colocar uma resolução Full HD aqui pra vocês verem. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Eu trabalho com provas, rapaziada. Eu trabalho com provas. Cara, olha pra você ver. Meu FPS melhorou, irmão. Meu FPS, literalmente, deu até uma melhorada, rapaziada. Se você for marcar mesmo. Não melhorou tanto, mas, tipo, não teve uma queda. Alguns pontos ficou melhor, alguns ficou, assim, mais ou menos, entendeu? Só pra vocês sacarem essa ideia. Não faz diferença. Eu multipliquei praticamente minha resolução 10 vezes mais, entendeu? Mais qualidade, mais não sei o que lá. Então, por isso que eu te falo pra você. Vai de preferência. Eu tô jogando nessa de 1440 por essa questão. Porque é uma resolução boa. Uma resolução que aumenta meu FPS também. E deixa o jogo instável e fluido também. E os bonecos mais gordos, rapaziada. Isso aqui vai de preferência, velho. Se você quiser os bonecos mais gordos, vocês podem iniciar dessa forma. Então é isso, rapaziada. Passem algumas informações pra vocês. Espero que esse vídeo te ajude de certa forma. Pra você ter um pouco de entendimento mais sobre o CS2. Que é um jogo que tem muitas perguntas a serem feitas. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí nos comentários. Podem comentar, podem falar. Porque eu vou estar respondendo todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Só não esquece de se olhar se tá inscrito no canal aí. E se você deixou o like. Porque isso me ajuda e me fortalece, tá bom? E se você quiser fazer aí nos comentários.